Olá meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal Perfumado Gastão do Pouco, canal que é referência em perfume de baixo custo, que são colocados à prova para eu indicá-los ou não a vocês. E mais um perfume da Casa Giverny, perfume importado francês, distribuído na Índia. Perfume masculino, nessa configuração de 100ml. Então tá aqui a caixa do Nightlife, por home da Giverny. Caixa azul, azul, uma nuance metálica. Tem mais informações em 4 ou 5 línguas aqui. Código de barras, selo de qualidade. Perfume tem uma contra caixa, Giverny. Bacana a apresentação. Esse é o frasco, o frasco azul. Dessa forma. O rifador cumpre o papel. Tem mais informações no fundo. É um modo de toalete. Gente, perfume Nightlife, por home da Casa Giverny. É considerado um amadeirado aromático. Tem notas de topo, noz moscada, rosa baía. Menta, limão e toranja e laranja. Notas de coração, jasmin, cedro, vetiver e gengibre. Notas de fundo, vetiver novamente. Musk, fava, tonka e âmbar. Gente, perfume Nightlife da Giverny. Ele tenta alcançar o perfume hypado, conhecidíssimo, famosíssimo, da Casa Chanel. O Bleu. Ninguém mais, ninguém menos que o Bleu de Chanel. Perfume, inclusive, difícil de ser alcançado. Quais foram as minhas impressões? Gente, aproxima bastante do Bleu. Eu gostei bastante desse perfume. Aliás, venho gostando dos perfumes da Casa Giverny. Entrega muito e eu estou bastante satisfeito com o preço que eu estou pagando nesses perfumes. É um perfume aromático. Ele tem uma leve citricidade, esse Nightlife aqui. É um floral, sabe? Aquele ar floral masculino por conta dessa nota de rosa. Que tem nas notas de topo. Levemente amadeirado. Perfume que, assim, agrada fácil. Agrada muito fácil. Bem comercial, esse perfume. E, de fato, ele aproxima do Bleu. Sabe? É um perfume bem versátil. Você consegue utilizar ele em diversas situações. Mas é um perfume elegante, tá? É um perfume bem elegante. Bem aconchegante. É, como eu falei, muito fácil de agradar. Tá certo? Esse perfume aqui, eu paguei R$45. R$45 num perfume que tem uma boa performance. 50 minutos de projeção e fixou 5 horas, tá? Comprei na Shopee. Então, assim, um perfume de R$45.000. Que alcança, consegue alcançar ali. É, aproximar, né? Do Bleu. Porque o Bleu é um perfume muito difícil ali de ser alcançado, né? Várias marcas tentam e consegue extrair elementos do Bleu. Mas é muito difícil de conseguir ali ser fiel ao Bleu, tá? Então, assim, ele aproxima bastante, tá? Já confesso que ele vai ser uma pedra no sapato. Vai ser não. Ele é uma pedra no sapato ali do Vodka Knight, da Paris Elysees. Ele consegue ser melhor, tá? Do Vodka Knight. Na minha opinião. E ele dá trabalho, muito trabalho com o Della Rive. O Iron Stone. Então, assim. E mais barato que esses dois que eu citei, tá bom? Ele é mais barato e entrega uma similaridade melhor que esses dois que eu citei. E a performance está ali dentro do padrão. Então, assim. Parabéns aí pra Casa de Verny, tá? Gostei bastante. Super indicado. Perfume Night Life. Aliás, todos da Casa de Giverny que eu estou testando até agora. Não reprovei nenhum. É o terceiro da Casa que eu resenho aqui no canal. Tá certo? Então, sem mais delongas. Super indicado. É isso. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau. Tchau.